Queridos irmãos, hoje nós estamos diante de uma liturgia que, hoje quando eu preparava esta homilia, a primeira coisa que vinha ao meu coração era um trecho da Palavra de Deus que está em Isaías, que diz assim como o céu dista da terra, assim os teus pensamentos distam dos meus. Padre, por que você está dizendo isso diante desse Evangelho? Porque aquilo que a gente pensa, aquilo que eu acho, aquilo que eu calculei, diante das escolhas de Deus e diante do querer de Deus, tudo isso cai. O Senhor tem uma preferência por aquilo que nunca nós escolheríamos. O Senhor escolhe aquilo que nós talvez na nossa humanidade nunca escolheríamos. O Senhor escolheu a mim, escolheu a você, que talvez outras pessoas não escolheriam. Ah sim, porque são cheios de defeitos, cheios de pecados. Sim, nós os temos. Mas, Deus vê além de tudo isso. Hoje é importante nós olharmos para essa liturgia tão bela. Buscai o Senhor, humildes da terra. O Senhor durante toda essa liturgia da Palavra, tudo aquilo que o Senhor vem nos falando, através da sua Palavra, Ele está nos dando um itinerário, um caminho seguro para seguir. É como se nosso Senhor, é como se não, porque no Evangelho diz isso. Quer ser feliz? Seja pobre. Quer ser feliz? Felizes são os aflitos. Felizes são os mansos. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Padre, você está trocando as palavras do Evangelho? Não. O fato de dizer, bem-aventurados. Nosso Senhor está dizendo, Tu és feliz se você escolher uma vida humilde. Tu és feliz se tu fores pobre de espírito. E aqui nós podemos olhar e perguntar, Quem é este pobre em espírito? São aquelas pessoas que têm fome. São as pessoas desprezadas. São as pessoas que vivem aflições. São as pessoas que talvez tenham situações difíceis. Que vivem, sei lá, desesperadas. Mas, pessoas que passam por aflições no seu casamento. Pessoas que passam por aflições dentro da sua casa com os seus filhos. Esses são os pobres em espírito. Porque deles é o reino dos céus. O Senhor abre uma porta onde nunca nós abriríamos. O Senhor abre uma porta e nos mostra o caminho a seguir. Este aqui é o itinerário. Veja bem. O Evangelho, a perícope de hoje, começa dizendo assim. Vendo Jesus às multidões, subiu ao monte e sentou-se. Isto aqui se faz menção a uma palavra do Antigo Testamento, onde Moisés sobe ao monte, recebe a lei de Deus e desce para falar aos judeus. Diz aqui que Jesus se senta. Ele sentou-se, assim também como Moisés sentou-se como um mestre. E começa a ensinar. Mas aqui eu olho e digo assim. Onde é que Jesus estava? Estava no meio do povo. Qual foi o local que Jesus escolheu para se sentar? Não uma cátedra de ouro. Não uma cadeira de rei imponente. Talvez ele sentou-se numa pedra mais alta. Para poder dizer. Eis aqui o itinerário de felicidade para a tua vida. Eis aqui o caminho para a tua vida. Se tu queres ser feliz, e assim diz a primeira leitura. Buscai o Senhor, humildes da terra. Que pondes em prática os seus preceitos. Praticai a justiça. Procurai a humildade. O que é que significa humildade? De onde vem essa palavra? É do mesmo radical de humus. De terra. De baixeza. Tu és pó. E ao pó voltará. A humildade é aquilo que nós precisamos viver. De mais. Aquilo que Jesus viveu. A sua quênusis. O seu esvaziamento. Para assim poder reinar. E assim diz. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres. E no nome do Senhor. Porá a sua esperança. O resto de Israel. Para que confiar em nós mesmos? Para que? Qual é o sentido de confiarmos. Nas nossas próprias forças. Nós podemos olhar. O próprio salmo. Que também tem como resposta. A questão do evangelho. Felizes os pobres. Em espírito. Porque deles é o reino do céu. E aqui é muito belo. Muito belo. Olhar. E o que é que nosso Senhor. Coloca como centro. E enaltece. Aqueles. As figuras que eram mais. Talvez rebaixadas. E marginalizadas. Do evangelho. Ou da palavra de Deus. Ele ampara a viúva. Ele ampara o ófão. Mas confunde. Os caminhos dos maus. O Senhor reinará. Para sempre. É muito bonito. Também. Quando nós vemos. Por exemplo. Na carta de São Paulo. Foste chamados por Deus. Existe um chamado de Deus. Para a nossa vida. Sobretudo. Nessa liturgia de domingo. Que hoje nós estamos celebrando. E qual é. Esse chamado. Se tu queres ser feliz. Põe-te neste caminho. Das bem-aventuranças. Eu vejo aqui também. Alguns jovens. E aqui a gente pode lembrar. Daquela palavra. Dos nossos pais. Eu também já fui. Sou. Né? Jovem. E lembro bem. Das palavras. Da minha mãe. Quando dizia assim. Vá por aqui. Não faça isso. Nosso Senhor. É como essa mãe. Que vai dizendo. O caminho que você precisa trilhar. Para ser feliz. É esse. Não existe outro. Para que buscarmos outro. Mas nós não compreendemos. Aquilo que nosso Senhor quer dizer. Aqui ele nos coloca. Né? Essa dimensão da felicidade. Ligada a pessoa. Que é pobre. Que chora. Que tem fome e sede de justiça. Que é manso. E puro de coração. Que é misericordioso. E aqui a gente vê o contraste. Com muitas vezes o que ouvimos falar. Quer ser feliz. Estuda para ganhar dinheiro. Os pais também dizem isso. Quer ser feliz. Vá viver a sua vida. Vá trabalhar. Mesmo que você perca noites. E noites. E noites. Precisamos até perder noites. E noites. Mas tudo dentro do seu limite. Às vezes nós vamos vivendo no nosso meio. E isso não é uma teologia cristã. Aquilo que nós chamamos da teologia da prosperidade. Onde nós vamos para Deus. E tudo vai se resolver. Isso não é verdade. Tudo vai ficar mil maravilhas. Você vai deixar de sofrer. Isso não é verdade. Nós estamos vivendo. E precisamos ter a consciência. De quem é Deus. Sim. Deus é esta pessoa. Este Deus maravilhoso. Que caminha comigo. Mas que eu vou precisar passar. Pelas provações. Pelas lutas. E feliz és tu. Se chorar. Porque nosso Senhor está contigo. Feliz és tu. Se você olhar para a sua vida e dizer. Meu Deus está tão difícil. Mas eu tenho a ti. E aí está. A nossa felicidade. Olharmos para a nossa vida. Seja na escola. Seja na faculdade. Seja na nossa casa. E dizer. Eu tenho a Deus. Esta é a certeza maior. Da minha vida. Sim. Aí está. A nossa felicidade. Não uma teologia da prosperidade. Que você vem. E fica tudo resolvido. Sim. Se resolve. Mas em Deus. Sim. Se resolve. Não sem sofrimentos. Porque assim nosso Senhor nos fala. Se tu queres me seguir. O que é que Ele diz? Tome a sua cruz. E me siga. Porque foi o caminho que Ele viveu. Nosso Senhor não poderia nos dar outro. O caminho do esposo. É o caminho da esposa. O caminho de Jesus. É o caminho da sua igreja. E quem é a igreja de Cristo? Somos nós. Somos nós. Então não existe um caminho diverso. Se Jesus sofreu. Padeceu. No leio da cruz. Eu também preciso tomar a minha via. Eu não sei qual é a sua cruz. Eu sei qual é a minha. E eu preciso caminhar. Junto com Jesus. Para abraçar aquilo que Ele quer. E ser feliz. Você quer ser feliz? Sim ou não? Ah, está fraco. Você em casa. Quer ser feliz? Você aqui na paróquia. Quer ser feliz? Sim. Pois o caminho que nosso Senhor nos dá. O itinerário que nosso Senhor nos dá. São as bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós. Preste atenção no que eu vou dizer. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Padre, não existe felicidade nisso. Será que nosso Senhor está? Não. Felizes sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. E mentindo. Disserem todo tipo de mal contra vós. Por causa de mim. Aqui nosso Senhor nos ensina a como sofrer. Nós precisamos sofrer em Deus. Em Deus. Porque o sofrimento sem Deus é desespero. E desespero não é cristão. Nós precisamos sofrer em Cristo. Vivendo com Ele as suas dores. O Senhor caiu. Quantas quedas na nossa vida nós também tivemos. Quantas quedas nós olhamos e dizemos para Deus não dá mais. E aí encontramos a força em Cristo para levantar. Quem nunca passou por isso? Quem nunca viveu essas realidades? Quando vos injuriarem, perseguirem, mentirem, disserem todo tipo de mal contra vós. Por causa de mim. Aí Ele diz uma coisa fantástica. Alegrai-vos. Alegrai-vos e exultai. Porque será grande a vossa recompensa nos céus. Padre, então nós vamos trilhando com o Senhor a dimensão da barganha. Eu quero é sofrer para eu ganhar bem muita coisa no céu. Não. Nosso Senhor não é esse que vai tratando conosco como barganha. Um toma lá da cá. Eu te dou isso aqui e você me dá isso aqui. O Senhor não é um padrasto. Não é um Deus carrasco. Que diz que olha para a gente e diz eu vou dar todo tipo de sofrimento. Para Ele ganhar o céu. Não. Nós vamos sofrendo e vamos vivendo as consequências dos nossos pecados. Mas foi preparado. Foi preparado um lugar na eternidade. Para mim e para você. Alegrai-vos. Alegrai-vos e exultai. Porque será grande a recompensa. E onde está essa recompensa? Sim, Ele diz está a recompensa nos céus. Mas nós já experimentamos. Do céu. Aqui na terra. Nós já experimentamos do céu. Quando estamos vivendo a Santa Missa. Na Eucaristia. Aqui eu termino dizendo uma coisa. Que eu gosto muito de falar. Se nós soubéssemos. Se nós imaginássemos. O que de fato pode acontecer conosco. Na celebração eucarística. Aqui. No altar do Senhor. Onde estamos celebrando a Eucaristia. Não é simplesmente uma memória. Aquilo que aconteceu. Não. É atualização do mistério. Aqui Jesus morre. Aqui Jesus se dá. Aqui o Senhor ressuscita. E pode também ressuscitar a nossa vida. Pode também tirar de nós aquela morte que nos aprisiona. Feliz és tu. Feliz és tu. Os bem-aventurados. Feliz és tu. O aflito. Feliz és tu. Que é manso. E humilde de coração. Nosso Senhor não nos promete pouca coisa. Nosso Senhor nos promete o céu. Nos dá eternidade. E nós podemos experimentar do céu. Hoje. Na Eucaristia. Vamos suplicar esta graça. De uma humildade. Sim. Porque só reconhece isso. Quem é humilde. Quem reconhece a necessidade de Deus. Quem se conhece necessitado de Deus. Aquele que acha que tem tudo. Nunca vai se dobrar e dizer. Senhor me dê. Porque eu não tenho. O pobre pede. O pobre suplica. Por isso eu quero convidar você. Que está aqui na paróquia. Você que está em casa nos escutando. Nos vendo pelo canal do Youtube. Estenda a sua mão para Deus. E diga. Senhor. Eu preciso. Senhor eu sou este. Este jovem abandonado. Este ófão. Abandonado. Eu sou esta viúva. Que se fala nas leituras. Eu preciso de ti. E o Senhor. Responderá. O Senhor. Responderá. Vamos suplicar nessa Eucaristia. A transformação do nosso coração. Tantas vezes orgulhoso. Tantas vezes cheio. De si mesmo. E dizer. Senhor. Confunda. Escolha-me. Para que o mundo fique confundido. Eu fuso diante da tua escolha. Eu escolho os fracos. Para manifestar a minha graça. Eu escolho aquele que foi desprezado pelo mundo. Alguma semelhança com a sua vida? Aqui estou. Aquele que ninguém dava nada. Hoje o pessoal olha para mim e diz. Tu é padre? Eu digo. Eu sou. Quem diria? Eu digo. Quem diria mesmo? Mas nosso Senhor. Escolheu. Aquilo. Que o mundo desprezava. Escolheu a mim. Escolheu a você. E esse. Esses são os pobres. Que precisam de Deus. Esses são os bem-aventurados. Esses são os. Felizes. Felizes. Você é feliz. Porque foi escolhido por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.